O Acontece Regional está de volta, hora certa, 7 horas e 51 minutos. Se você está desempregado, fique atento às vagas de hoje na nossa agenda. São 15 oportunidades em 3 cidades da região. A cidade de Pindamonhangaba possui vagas para açougueiro, diretor pedagógico, mecânico, vendedor e vigia. Outros detalhes no endereço Avenida Alburqueque Lins, 138 São Benedito. Em Taubaté, há vagas de emprego para atendente, costureira, marceneiro, pizzaiolo e técnico de segurança do trabalho. Mais informações na Praça Félix Guizar, sem números, CTI. E no litoral norte, a cidade de Ubatuba possui vagas para auxiliar de produção, caseiro, copeiro, garçom e vendedor. O endereço para mais informações fica na rua Paraná, número 375, no centro. O balanço anual da cesta básica do Vale do Paraíba apontou aumento em relação a 2010. Campos do Jordão foi a cidade que registrou o maior reajuste. A pesquisa avaliou o preço de 32 produtos. Convidamos esse economista do Núcleo de Pesquisa Econômica da Universidade de Taubaté para saber quais foram os produtos que tiveram aumento nos preços. As compras começaram pelo vilão da cesta básica, o tomate que teve alta de 37,27% no período de um ano. É o problema dos produtos hortifruti grangeiro, principalmente o tomate, que é muito sensível a uma chuva muito forte, a uma seca. Então, por isso, o tomate realmente teve um aumento de 37% em relação ao ano passado. A pesquisa avaliou a variação de preço de 32 produtos da cesta básica de quatro cidades da região. Em 2010, uma família gastaria por mês R$ 924 para comprar todos esses itens. Em 2011, o custo passou para R$ 955, variação de 3,26%. Campos do Jordão foi a cidade que teve maior aumento. Embora ano passado caiu a seis, quer dizer, tem um realinhamento de preço, nós temos um problema sério de transporte também para Campos do Jordão. Então, para chegar lá a mercadoria, precisa mais do que São José dos Campos, Taubaté. Então, por isso, o custo realmente aumenta e foi o que aconteceu esse ano. A pesquisa apontou que o acréscimo de mais de 3% no valor da cesta básica na região foi impulsionado pelo aumento do poder aquisitivo dos consumidores. Juliette comemora os bons ventos da economia nos últimos anos e não poupa na quantidade de doces e biscoitos quando vai ao supermercado. É importante porque agora eu posso variar mais as minhas compras, né? Eu posso comprar mais essas coisas que antigamente eram supérfluas, né? A pesquisa revelou também dados positivos para o bolso do consumidor. O preço do feijão sofreu uma redução de mais de 5%. Isso aconteceu por causa do aumento da oferta do grão no mercado. Em 2011, os agricultores colheram três safras do produto. E tem ainda um outro item da cesta básica que surpreendeu, o alho, que ficou 36% mais barato. Bom para a dona Edinora, que compra 2 kg de alho por mês. Bastante diferença. No mês passado eu paguei 18. Esse mês eu diminuiu 8 reais. Melhorou bem, né? Agora o esporte pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Taubaté fez o dever de casa nesta quarta-feira e garantiu a classificação após vencer o Vasco da Gama. Precisando da vitória, o Burrinho partiu para cima logo no início do jogo. Os adversários responderam à altura, mas o goleiro Yuri também estava lá. Mas quem abriu o marcador foi o vascaíno Jason, aos 25 minutos do primeiro tempo. O empate só não veio ainda na etapa inicial por culpa da trave. O Taubaté empatou aos 19 minutos do segundo tempo, nesta cobrança de falta de Raí. E o gol da vitória saiu nos acréscimos. Chute de Ramon, desvio na zaga e classificação garantida. Taubaté 2, Vasco 1. A gente vem trabalhando sério e firme com esse objetivo há dois anos, três anos. Esse ano um trabalho forte, não foi fraco. Na minha pré-eleção hoje, eu coloquei o time cada um, posicionei, vi onde a gente ia durar. E só falei para eles que Davi venceu o Gigante, mas antes teve que passar por um Leão e um Urso. A gente já tinha passado pelo Leão e o Urso. E hoje nós iríamos passar pelo Gigante. Eles acreditaram até o final e deu certo. E o próximo adversário do Taubaté será o Primeira Camisa. A equipe joseense venceu o Ceará por 1 a 0 e também garantiu vaga na próxima fase. A data e a hora da partida ainda serão definidas pela Federação Paulista. Já pelo Grupo T, o Guarante Guetá foi goleado pelo Caxias por 4 a 0 e foi eliminado. O Acontece Regional termina aqui. Participe com sugestões e mande sua informação, o que você quiser. Participe do nosso programa. Também tem o Ligue Band 9711 1313 e via Topedo. Mande sua mensagem, começando com as letras BV, para o número 72250. Ao meio dia e meia tem o jogo aberto regional. Em seguida, Band Cidade 1ª edição. Um ótimo dia para você e até amanhã. Band Cidade 1ª edição. Band Cidade 1ª edição.